Item 13, processo 48.500, 29.53.2011.69 Aprovação dos procedimentos para comunicação de ocorrência grave e de indisponibilidade prolongada bem como para eventual suspensão da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica Diretor relator, doutor André Pepitone Entre 13 de outubro e 14 de novembro de 2011 foi realizada a audiência pública 62-2011 com a finalidade de colher subsídios à proposta de resolução normativa que estabelece os procedimentos para comunicação de ocorrência grave e indisponibilidade prolongada bem como para eventual suspensão da situação operacional de empreendimento de geração de energia elétrica Pela nota técnica 26 de 11 de abril de 2012 a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração, SRG e a Superintendência de Fiscalização da Geração, SFG analisaram as contribuições recebidas na AP 62 e apresentaram proposta de resolução normativa consolidada A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução autorizativa e avistou É o voto, ou é o relatório Procuradoria A Procuradoria chancelou a minuta de resolução normativa a qual está em condições de ser deliberada pela Diretoria Temos uma apresentação técnica, seu secretário-geral Então peço que chame a SRG para promover a apresentação Está convocada Bom dia a todos A audiência pública 62, que trata as ocorrências graves, suspensão de situação operacional de empreendimento de geração recebeu ao todo, entre empresas e associações, 18 colaborações, contribuições Eu começo a apresentação dizendo o que motivou a proposta da AP 62 Foi uma série de rompimentos de barragens, inundação por riosantes, desmoronamento Uma série de situações que ocorreram em algumas usinas E que até então tinham um certo tratamento Qual era esse tratamento? A usina, ela continuava com a sua garantia física, sua energia assegurada E ela participando da MRE, as outras usinas geravam energia e cediam para ela Proporcionalmente a garantia física de cada uma delas E a um certo ponto, quando ocorreu esse tipo de ocorrência Nós começamos a fazer uma nova reanálise E vimos que a melhor situação era suspender a operação comercial dessas usinas De maneira que no período em que ela ficasse inoperante Ela não tivesse energia assegurada, nem lastro para comerciar energia elétrica E também nesse período não fosse apurada as taxas de indisponibilidade E o porquê disso? Principalmente porque o MRE Ele deve participar usinas com o objetivo de compartilhar riscos hidrológicos E não qualquer outro risco diferente disso Lá no artigo 24, diz que o risco de indisponibilidade das usinas De natureza não hidrológica São assumidos individualmente pelas usinas participantes Não sendo, portanto, coberto pelo MRE Então, os exemplos do slide anterior, que foi rompimento de barragem Inundação ajusante E desmoronamento Ele não deve ser coberto do MRE Bom, dada a motivação Nós passamos ao que consta lá na nossa resolução Primeiro é uma definição de ocorrências graves Que é toda ocorrência que tiver na instalação de geração Que o agente deve comunicar a SFG Bom, mas a definição de ocorrência grave Há um pouco de subjetivismo nisso E é o que poderia levar alguns agentes a não comunicar Por mais que esteja descrito ali o que é essa ocorrência Então, nós também propusemos uma outra definição Que é a de indisponibilidade prolongada E essas definições constam logo no início da resolução Que é toda a indisponibilidade classificada como programada Em unidade geradora no período superior a 90 dias Ou no caso de ser não programada, forçada No prazo de 10 dias Então, os agentes deverão comunicar Ocorrência grave e indisponibilidade prolongada No caso, nesses dois casos A SFG irá avaliar se cabe ou não A suspensão da operação comercial Bom, e no caso de termoelétricas É razoável, é oportuno Que se suspenda a operação comercial E nós achamos que sim Porque o sistema conta com a disponibilidade Das termoelétricas Na sua programação e na eventual necessidade A central pode não estar Apto a atender o despacho Além disso, uma central Que está em operação comercial Mas teoricamente não consegue operar comercialmente Ela consta na programação do INS Consta no DEC de dados desse CER E forma o preço de liquidação das diferenças Bom, algumas dessas usinas Por ter o CV muito elevado Ela é chamada para o despacho Apenas em situações adversas e raras Então, muitas vezes é difícil A gente tomar ciência da condição operativa dela Então, como que a gente faz nesses casos? A gente geralmente pede um teste A gente tem a resolução 310 Que é feito um teste Se essa usina não passa um teste Aí avalia-se ou não Se ela deve ser suspensa E por que ela deve ser suspensa? Porque se ela não for Ela tem um lastro do empreendimento Que nada contribui para o suprimento energético Já que ela não tem condições de operar comercialmente Bom, quais são os casos então Que vão ser suspensos a operação comercial? São todos os casos que não estão previstos Nos índices de referência das usinas Por quê? Porque as usinas podem não estar em condições de operar Por exemplo, porque está em uma manutenção Obviamente isso não é um caso de suspensão comercial Porque toda usina Ela tem os índices de referência De parada programada e forçada E dentro desses índices Ela pode e deve fazer as suas devidas manutenções Então quando as paradas das usinas Estiverem previstas nos índices Que são todos aqueles que Originados em falha de equipamento eletromecânico Não há que se falar em suspensão da operação comercial Haverá a suspensão da operação comercial Quando não tiver previsto Quais são? Caso fortuito, força maior Que pela própria definição Não há como ser previsto no índice de referência Vício oculto, abandono de equipamento Roubo, inundação, catástrofe natural Todos aqueles que jamais poderiam ser previstos Como falha de equipamento eletromecânico Bom, quando identificada a necessidade De suspensão da operação comercial A SFG deverá informar o agente E vai conceder 10 dias Para que seja apresentada manifestação Por último Caso ache o descumprimento Da obrigatoriedade de comunicação De alguma ocorrência grave Que demandaria suspensão Da situação operacional Ou seja, houve ocorrência grave O agente não cumpriu a resolução Não comunicou a SFG E depois de um tempo Foi descoberta Essa não comunicação E foi descoberto que deveria ser suspensa A operação comercial E só não foi porque nós não tomamos conhecimento A gente pode recontabilizar Os índices de disponibilidade no período Ou seja, se ele ficou 100% disponível no período Quando não deveria A gente vai fazer uma análise Para que ele volte até a disponibilidade Que de fato teve O último slide É uma síntese das contribuições Que nós tivemos Em preto e em azul As nossas considerações Então, tivemos várias contribuições Dizendo que a definição de ocorrências graves Era ampla e imprecisa E com isso nós colocamos A definição de disponibilidade prolongada Além de ocorrências graves Que é muito objetiva Se for mais de 90 dias No caso de programado Ou 10 dias de forçado A gente deve comunicar Muito objetivo Aí, outra contribuição Foi o tipo de indisponibilidade Que compõe as referências Não há nenhum lugar escrito Quais são as indisponibilidades Que compõem as taxas de referências Forçada e programada A TFIP E a definição nossa É muito clara também São situações que jamais Poderiam ser previstas São aquelas que eu citei No slide anterior Força maior E roubo Esse tipo de coisa Também houve contribuição Para os casos que não existem Montanha de garantia física Associada ao número De unidades geradoras em operação Porque o que acontece De uma unidade geradora Quando é suspensa A operação comercial dela O equivalente de garantia física Dela Ou a gente fica sem Poder comercializar Então existe algum caso Que não tem garantia física Por unidade geradora Então o nosso entendimento nisso É que a regra Para a saída da operação comercial Para esses casos Tem que ser a mesma De entrada De operação comercial E como já existe Uma regra de entrada Se um dia Que tiver que ser mudada Essa mudança Deverá ocorrer Dentro desse processo E por último Houve uma contribuição Que os próprios agentes Pudessem pedir A suspensão Da situação operacional O que a gente Discorda Porque por vezes O agente poderá Fazer a conta E verificar se Para ele Economicamente é benéfico Suspender Ou ficar apurando Os índices de disponibilidade Então a nossa conclusão É que apenas a ANEL Pode fazer isso Por isso não acatamos Obrigado Então Então Rememorando aqui Nós estamos tratando Do fechamento Da audiência pública Número 62 2011 Então o regramento Colocado em audiência pública Ele estabelece A obrigatoriedade De comunicação De ocorrência grave Ocorrida Em instalação De geração De energia elétrica Bem como De parada Prolongada Não programada Definindo esses Dois conceitos E aqui Eu deveria ter feito antes Mas aproveito Para agradecer O Fernando Colli Pela didática Apresentação Aqui que promoveu E muitos dos pontos Que eu queria abordar Já foram colocados Pelo Colli Aqui da Tribuna A obrigatoriedade De comunicar Toda parada Prolongada Não programada Objetiva Conhecer Uma ocorrência grave Que eventualmente Não tenha sido Devidamente Comunicada Pelo agente Geração Em razão Da subjetividade Da definição Desse conceito Após Análise Das contribuições Recebidas Na audiência Pública De número 62 2011 As áreas técnicas Recomendaram Manter o conceito De ocorrência grave E a obrigatoriedade De sua comunicação Em prazo Não superior A 24 horas E alterar O termo Parada Prolongada Não programada Para indisponibilidade Prolongada Essa indisponibilidade Prolongada Poderá ser Programada Ou não programada Tendo prazo De comunicação De 3 dias Após o início Do período De indisponibilidade A inserção Da comunicação De indisponibilidade Prolongada Programada Visa evitar Que o agente De geração Que não Necessite programar Suas manutenções De forma centralizada Possa alegar Que determinada Ocorrência Deixou de ser Comunicada Por se tratar De uma Indisponibilidade Programada Nessa hipótese A área de fiscalização Não possui Meios de comprovar A afirmação O texto Colocado em audiência Pública Somente previa Comunicação De indisponibilidades Prolongadas Não programadas Em resumo Pretende-se Garantir Que todas As ocorrências Graves Sejam Devidamente Comunicadas A superintendência De fiscalização Da ANEL Haja vista Que com a Resolução Que se pretende Publicar Poderá haver Motivação Para o agente Omitir Essa informação Considerando Que em algumas Situações Determinada Ocorrência Poderá ensejar A suspensão Da operação Comercial De unidade Geradora Ou de todo O empreendimento Trazendo todas As consequências Comerciais Advindas De sua Suspensão As áreas Técnicas Também tiveram Cuidado De delimitar Quais Indisponibilidades Prolongadas Devem ser Comunicadas Tanto Para aquelas Enquadradas Como programadas Como para aquelas Classificadas Como não Programadas Evitando-se Assim O recebimento De grande Quantidade De informações Sem Aplicação Dentre As contribuições Recebidas No âmbito Da audiência Pública 62 Alguns Os agentes Alegaram Falta De detalhamento Dos procedimentos Que envolveriam Eventual suspensão Da situação Operacional De uma unidade Geradora Ou da central Geradora De energia Elétrica Em síntese Alegaram Não haver detalhamento Sobre a possibilidade De recursos Bem como Sobre o retorno Da situação Operacional Sobre Tais Alegações Temos que O procedimento Necessário De ser explicitado No normativo Para o caso De suspensão Da situação Operacional Se resume A comunicação Pela área De fiscalização Por meio De ofício Sobre a possibilidade De suspensão Abindo o prazo De dez dias Para manifestação Do agente Então ele é Comunicado Da possibilidade De suspensão E aí tem o prazo De dez dias Para apresentar Sua manifestação Com esse prazo O agente Poderá juntar Os argumentos Para evitar A suspensão Após análise Dessa manifestação Caso a SFG Mantenha o entendimento Sobre a necessidade Da suspensão Do agente De geração Deverá ser publicado O despacho No Diário Oficial Da União Da área Os procedimentos Subsequentes Tais como Imposição de recursos Junto à diretoria O sorteio De relator E análise Da decisão Pelo colegiado Já se encontram Devidamente Normatizados Na norma Organizacional De número 1 Não sendo necessário Estabelecimento De rito Distinto Daquele já Previsto Na norma Já no que Concerne ao retorno Da situação Operacional Após análise Das contribuições As áreas técnicas Acrescentaram Dispositivo Indicando que Esse retorno Também se dará Por meio De despacho Do titular Da SFG Depois de cumpridos Os requisitos Necessários Ao retorno Da situação Operacional Que deverão Estar explicitados Na fundamentação Que originou O ato De suspensão Conforme Pontuou A nota Técnica 26 De abril 2012 Cabe A suspensão Da situação Operacional Quando algum Dos requisitos Necessários A obtenção Dessa condição Restar prejudicado Ou Nos casos Em que O motivo Da disponibilidade Não esteja Enquadrado Nos valores De referência Utilizados No cálculo Da garantia Física Do empreendimento Em questão A primeira Situação Remete Ao normativo Que disciplina Entrar Na operação Em teste E comercial De empreendimento De geração Onde Se estabelece Os critérios Que devem Ser cumpridos Para fazer Jus A uma Dessas Situações Operacionais Ou em teste Ou em comercial No normativo Ora proposto Fica explícito Que esses Critérios Devem ser Mantidos Enquanto O agente Pretenda Manter A situação Operacional De suas Unidades Geradoras No caso De qualquer Um desses Critérios Restar Prejudicado A ação A ser Tomada Pela SFG Será a suspensão Da situação Operacional Respeitado O procedimento Estabelecidos Para tanto Ou seja A comunicação Do agente E o período De defesa A segunda Situação Ela remete Ao conceito De capacidade De comercialização Estabelecendo Que deve Restar Caracterizado Que o empreendimento Mantém Essa capacidade Para poder Manter Sua Autorização Para operação Comercial Em breve Síntese A garantia Física Outorgada A uma Central Geradora É o parâmetro Que define Suas características De comercialização E sua definição Se baseou Em valores De referência Para indisponibilidades Que é o TEIF E o IP A indisponibilidade Forçada E a programada Indisponibilidades Previstas Nesses valores De referência Indicam Que a capacidade De comercialização Está mantida Entretanto Determinadas Indisponibilidades Que claramente Não poderiam Ser previstas Nos índices De referência Ou seja Que transcendem A indisponibilidade Forçada E a programada Elas merecem Um tratamento Diferenciado Consubstanciado Por meio Da suspensão Da operação Comercial Algumas Situações Descritas Pelas áreas Técnicas Como Exemplo A ocorrência De caso Furtuito Ou força Maior Ou O completo Abandono De uma Central Geradora Não se Enquadram Nos valores De referência O TEIF E P Sendo exemplos De situações Onde cabe A suspensão Da operação Comercial Nesse ponto Muitas contribuições Trouxeram A dificuldade De se definir Quais Indisponibilidades Compõem Os valores De referência Utilizados No cálculo Da garantia Física Concordo Com as áreas Técnicas Que não existe A definição Clara De quais Tipos De Indisponibilidade Compõem Os valores De referência O próprio Trabalho Que originou A adoção Desses índices Para usinas Hidrelétricas Não explicita Claramente Quais Indisponibilidades Foram consideradas Para se efetuar A análise Estatística No caso De PCH E de usinas Termoelétricas Esses índices Ainda são declarados Pelo próprio Agente O que impossibilita Qualquer tentativa De vislumbrar Quais os tipos De indisponibilidade Que foram considerados Mas Se de um lado Temos a dificuldade De identificar Precisamente Quais indisponibilidades Compõem Esse índice De outro Temos A necessidade De suspender A operação comercial De unidade geradora Quando o fato Que motivou Sua indisponibilidade Não está contemplado Nos valores De referência Essa dificuldade Entretanto Não pode ser Motivadora Da omissão Por parte Da ANEL Mesmo porque Em algumas situações É notória Que a motivação De determinada Indisponibilidade Jamais poderia ser prevista Nos valores De referência Como são aqueles casos Citados no parágrafo 17 Desse voto Também Outro ponto Que merece destaque É a questão Relacionada A garantia física Remanescente Na hipótese De não ocorrer A suspensão Da operação comercial De toda a central geradora Mas apenas De unidades Quando o empreendimento Não possui garantia física Associada a cada unidade geradora A regra atualmente vigente No caso de motorização Estabelece Que o incremento Da garantia física Ocorre de forma Proporcional A potência instalada Da unidade geradora Assim A proposta É que o mesmo tratamento Seja conferido No caso de perda De parte Da garantia física Por suspensão De operação comercial Dessa maneira Concordo com as áreas técnicas Que isso deve ser avaliado No âmbito das regras De comercialização Não necessitando Qualquer regramento Específico A ser estabelecido Na norma Hora em análise E por fim A possibilidade De recontabilização Dos montantes De energia E indisponibilidade Na hipótese De descumprimento Da obrigatoriedade De comunicar Ocorrência grave A ANEL Em situações Em que caberia A suspensão Da operação comercial Também foi assunto Recorrente No âmbito Da audiência pública 62 E conforme Explicaram As áreas técnicas Tal dispositivo Decorre do incentivo Perverso Da não comunicação Da ocorrência grave Por parte do agente Em função Das consequências Advindas Apesar de algumas Contribuições Contrárias A esse dispositivo Concordo Com a área técnica Sobre a necessidade De manutenção Desse dispositivo Que deverá ser aplicado Na hipótese De restar comprovado Que não houve A suspensão Da situação operacional Em razão Do não cumprimento Das obrigações De comunicação De ocorrência grave E indisponibilidade Programada Aqui é importante Ressaltar Que a Recontabilização Em tela Não irá afetar O cálculo PLD Mas sim Retratar Adequadamente A representação Comercial De um determinado Empreendimento Que suposto Considera que o normativo Proposto pelas áreas técnicas Está em condições De ser avaliado E deliberado Por esse colegiado Conforme Minuta anexa Logo fundado Nesse exame E nas considerações Efetuadas No processo 48.500.00.29.53.2011.69 Voto pela emissão De resolução normativa Como a minuta anexa Que estabelece Os procedimentos Para comunicação De ocorrência grave E indisponibilidade Programada Bem como Para eventual Suspensão Da situação operacional De empreendimentos De geração De energia elétrica É o encaminhamento Em discussão Aqui eu acho Que a apresentação Retratou bem Aquele cidadão Que estava lá Olhando Para uma destruição Completa Eu posso falar Que isso é Ocorrência grave Inclusive O conceito Aqui da norma Não ajuda muito Não Acho que o que salva Aqui é Essa questão Da indisponibilidade Prolongada Que é alguma coisa Como foi dito Na própria apresentação Que é alguma coisa Mais objetiva Que realmente Essa questão Da ocorrência grave Ficou difícil De caracterizar De maneira mais objetiva Mas eu acho que Essa questão Da indisponibilidade Resolve isso Aqui eu fiquei Só com uma dúvida Que é a seguinte O doutor Colli Mencionou que A razão Para nós Não prevermos A possibilidade De suspensão Da operação comercial A pedido Do agente É porque ele vai Pedir na hipótese Que favorável A ele Não é isso? Mas o fato De ele pedir Não significa Que a gente Tem que deferir E aí talvez Não sei Doutor André No voto Está mencionado No item 24 O efeito perverso O incentivo Perverso Da não comunicação Tem até um Dispositivo Na norma Que é o artigo 6 Para aquela hipótese Em que ela deveria ter sido Suspensa E não foi E aí faz-se lá A recontabilização Então a gente tem Preocupação Com essas hipóteses Que podem ocorrer Porque de fato Há esse incentivo Aqui perverso Do agente Não comunicar Aí diante disso Não seria o caso De prever Que ele pode pedir Aí a gente analisa Porque se ele pedir E for favorável a ele Mas também for para o sistema Não tem problema Não ser favorável a ele Então talvez Seja uma forma Até de incentivá-lo Ao pedir Da notícia Daquilo que a gente Quer que seja Identificado E sabe que pode Não identificar Então é só essa Observação Acho que uma análise De custo-benefício Mostra que talvez Seja o caso De prever explicitamente A possibilidade De pedir A suspensão E a gente analisa Se defere ou não Ok, não tem dificuldade A questão é Que a área técnica Ficou preocupada É de ordens Razões econômicas Ele poderia se beneficiar De um cenário Em que Seria mais vantajoso Para ele Fazer essa suspensão Mas aí avaliando Do ponto de vista Do agente Não do ponto de vista Sistêmico Mas nada impede Até porque É um pedido E tem que ser deferido Ser deferido Se faz a análise A gente pode contemplar Isso sim Eu acho que Mitiga um pouco Esse incentivo perverso E essa preocupação De ordem econômica Que a cara tem Se for melhor Para o sistema Ela se perde A preocupação Pode ser bom Para a gente Se for bom Para o sistema Não tem problema O fato de ser bom Para ele Não é obstáculo É que se defira E se resolve De maneira definitiva Como nós temos Que deferir A gente faz o controle Tem alguma Eu concordo Com o encaminhamento De fato eu concordo Com o encaminhamento Até porque Nós ficamos Preocupados Em trazer Danos Ou benefícios Indevidos É o que certamente Pautou A análise Mas pode Ocorrer Alguma situação Que me foge Me escapa Agora Mas que atenda Os dois Os dois Tanto a gente Como o sistema E não tem sentido Por que não Deferir É somente Um artigo Adicional Que aí a gente Já pode Voltar E depois O relator Com a área Faz a inclusão Pode ser assim Doutor E aqui Não se imagina Potencialmente Um volume Também exagerado Que vai Prejudicar Demandar Um trabalho Sim Razão econômica Não há Mas nada impede Não podemos bloquear Já na origem Que faça o pedido Assim Não é que não há A gente desconhece Pode ser que Ocorra Alguma situação Extrema E que justifique O relator Então faz junto Com a área Ou a inclusão Não é isso? Em votação Voto com o relator Voto com o relator Eu também voto Com o relator E proclamo Que a diretoria Decidiu Emitir resolução Normativa Que estabelece Os procedimentos Para comunicação De ocorrência grave E indisponibilidade Prolongada Bem como para Eventual suspensão Da situação operacional De empreendimento De geração de energia elétrica